Ó, uma dica pra você aí que trabalha com Excel, tá? Trabalha com Excel e você tem quatro pranilhas ou várias pranilhas, tá? Isso aqui ó, uma pranilha, segunda pranilha, terceira e a quarta pranilha. A mesma configuração que você quer fazer nessa pranilha aqui, você quer fazer nas outras pranilhas. Você não precisa fazer em uma, depois fazer em outra, tal, que te dá um trabalhão do caramba. Vamos supor que você quer configurar a impressão, pra imprimir toda configurada direitinho, todas as três pranilhas. Você vai clicar na primeira, tá? Clicar na primeira. Você vai apertar o Ctrl do teclado e depois vai clicar em cima de uma por uma, ó. Tá vendo? Tá vendo aí que agora estão todas selecionadas, ou seja, a alteração que você fizer nessa aqui, nessa primeira, todas as outras também serão alteradas. Vamos lá? Agora eu vou clicar em Ctrl P, Ctrl P, pra gente configurar a impressora. Impressora tá ali já no ponto, tá aqui. Orientação retrato, já tá aqui, tá? Orientação retrato, é desse jeito. E quando for retrato, tá certo, isso aí. Já tá retrato e paisagem, já fica de lado a paisagem. Paisagem fica de lado. Como a minha impressão é horizontal, é vertical, é reta, nós vamos largar em retrato. Desse jeito aqui. Agora nós vamos configurar, meu amigo, cadê você? Vamos configurar aqui. Clicar aqui embaixo aqui, ó. Em configurar, tá? E vamos agora aqui, botar aqui em 61%, tá? 61%, vou botar 60%. E vou aplicar, ok. Agora nós vamos voltar lá. Voltando. Aqui, Ctrl P novamente. E vamos agora, cadê você? Imprimir. Agora nós vamos selecionar o que você quer imprimir. Selecionando. Vamos lá. Que aí lá na configuração você vai botar imprimir seleção. Vou lá imprimir de novo, Ctrl P. E vou configurar aqui, ó. Não para anilhas ativa. E sim, ó. Seleção. Se você tem quatro para anilhas, quando você fazer isso aqui, imprimir seleção, aqui tem que parecer do 1 ao 4. Se isso acontecer, sinal que já está configurado. Agora vamos lá, ó. Página 1, ó. Página 2, página 3 e página 4. Agora é só você mandar imprimir que está configurado a sua impressão. Gostou da dica? Vai lá no meu canal do YouTube que tem várias dicas maneiras de ir procurando e te esperando. Na verdade, você que vai procurar. E clique em gostei, ative o sininho de notificação e se inscreva. Um abraço e tchau.